Estamos aqui no Ciaves 2019 com o Júlio Arcangelo, que é diretor de vendas da Highline Brasil e o Thiago Lourenço, que é diretor-geral da empresa. Eles vão comentar um pouco com a gente sobre a situação do mercado de ovos, como que ela vem se desenvolvendo desde o final de 2018 e as perspectivas que nós temos daqui para frente. Nos últimos 8, 10 anos, nós estamos falando de um aumento de 82 ovos per capita no consumo brasileiro e um crescimento de 65%. E saímos de estruturas antigas para investimentos automatizados, estruturas extremamente modernas, competitivas com nível de outros países da América Latina ou até mesmo do mundo. Os produtores brasileiros se deram conta de até pouco tempo atrás, era suficiente comprar bem a matéria-prima e vender bem o ovo. E não importava muito o que passava no meio do processo. Hoje, o processo está com várias estruturas voltadas para o consumidor final, com muita melhoria desde bandeja, apresentação do produto, até as formas de comercialização. O que a gente está vendo, em cima do que o Tiago comentou, é um aporte muito grande das novas estruturas, com uma tendência de automação e climatização. Junto com isso, um ganho em qualidade, em inovação, em ambiência, em bem-estar animal dessas aves. Quais são os principais desafios da avicultura de postura brasileira daqui para frente? Esse rápido crescimento que o Brasil teve nos últimos anos, várias regiões concentraram bastante a sua produção. Naturalmente, quando a gente tem mais aves, nós temos mais desafios, dentre eles desafios sanitários. Então, uma grande evolução que o setor precisará daqui para frente é reforçar os processos de biossegurança, investir em barreiras para que preserve e proteja o seu patrimônio. E diante desse cenário, Tiago e Júlio, como que a Highline tem contribuído para o setor aqui no Brasil, para enfrentar esses desafios? A Highline se preocupa muito com isso e ela está muito atrelada ao produtor, muito próximo nessa questão dessa qualidade desses ovos, da qualidade final. E ela vem muito engajada com isso, com os produtores. Uma estratégia definida pela empresa é o tripé de atender, obviamente, a própria empresa com seus objetivos, os nossos clientes e o setor. Dessa maneira, a empresa se estruturou com um serviço técnico para levar as informações que a gente recebe por estar presente em mais de 140 países, o mais rápido possível, tropicalizando para os desafios que os nossos produtores têm, desde posicionamento no mercado, que é muito importante nessa gama de opções de produção, se quer produzir fora de gaiola, de gaiola, ovos brancos, ovos vermelhos, definir o posicionamento da empresa, com suporte comercial e de marketing, até os detalhes do dia a dia no processo de criação das aves ou de novos investimentos, com qual tipo de equipamento, iluminação ou estrutura eles devem investir. A Highline foca em algum projeto especial nesse momento, alguma ação de ampliação ou de algum novo produto ou alguma nova técnica para atender esse mercado brasileiro? A gente está hoje praticamente na cabeça de todos os novos projetos que estão sendo implantados no país, em diversas regiões, tanto na questão de automação, como na questão de cage free, como na questão orgânico, caipira, em todos os modelos. Uma grande dúvida que o produtor tem é como proceder os seus investimentos para o futuro. Então, a Highline, com todo o seu conhecimento e acesso a parceiros, ela promove mesas de discussão com os produtores para auxiliar nessa tomada de decisão. Se ele deve, por exemplo, investir em recursos para armazenamento de grãos, uma etapa anterior ao processo produtivo, se ele deve investir num sistema de produção diferente ou se, porventura, ele vai investir em outro negócio, numa etapa seguinte, como é a indústria de ovos. Mas, certamente, independente de onde ele invista, a Highline tem como projeto hoje auxiliá-los na forma de comunicar com o mercado, que mudou bastante. Há muita dúvida com o tipo de ovo a ser produzido. O consumidor tem bastante informação e tem desafiado esse produtor a explicar mais, a mostrar mais de como esse produto de alto valor biológico é produzido. Então, nós, somando forças, também com outras empresas de nutrição ou de biológicos, auxiliamos os produtores nessa etapa, nesse desafio, de comunicar para o mercado que a gente faz a coisa certa, da maneira certa, e produz um produto muito valioso, com segurança alimentar para os seus consumidores. Muito obrigada ao Tiago e ao Júlio pela presença aqui no nosso stand no Ciaves 2019. Você acompanha essa entrevista no nosso canal no YouTube, você pode ver o endereço que está sendo colocado aqui na sua tela, nós contamos com a sua audiência. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto